Seu filho está crescendo e está comendo menos? Acalma seu coração, querida. Eu sou mãe também e eu sei que às vezes a gente fica arrasada com tudo isso, achando o que está acontecendo com o meu filho, que quando o bebê comia, 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 agora tem que estar um rapazinho, uma mocinha, ele tem comido tão pouco. Essa é uma questão natural, da fisiologia mesmo, de como o nosso corpo é formado. A gente vai amadurecendo e vai crescendo e esse metabolismo começa a se desacelerar. Mas é muito interessante a gente parar para pensar o que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos mais dentro de casa, os eventos virtuais estão mais presentes e infelizmente, por tantas circunstâncias, inclusive a questão da violência mesmo, os nossos filhos estão ficando mais sedentários. E isso leva a quê? Você já parou para pensar quando você vai lembrar de levar o seu carro para abastecer? Geralmente é quando você percebe que a gasolina já está chegando lá embaixo, não é verdade? Pois é, muita mamãe é assim. E agora a gente tem que fazer uma relação disso com o nosso corpo, porque nós também vamos lembrar e vamos sentir fome à medida que a nossa energia já está se esgotando e o nosso corpo precisa de mais nutrientes para fazer a nossa máquina funcionar. Esse é um processo natural, sentir fome para comer. A questão é, muitas crianças estão sedentárias, estão tendo um gasto calórico menor, também estão precisando de menos energia, estão com menos apetite. Então, às vezes, uma criança que até já nem comia tanto começa a sentir a cada vez menos fome. E, por outro lado, o corpo dela também vai se adaptando a isso. Eu vou deixar uma dica muito interessante para você, mamãe, para você, papai, para você, família. Nós precisamos levantar as nossas crianças da cadeira, limitar as horas de tela, fazer um passeio com eles, pode ser, às vezes, até no seu bairro mesmo, na sua vizinhança, ou num parque, ou um final de semana, levar a criança à praia, em ambientes que ela possa frequentar com tranquilidade e segurança, mas que ela faça uma atividade física. E isso é extremamente importante para a saúde mental dos nossos filhos, para a saúde física também. Isso vai fazer com que o seu filho, através de um gasto energético aumentado, por esse exercício físico que ele começou a fazer, que não estava mais na sua rotina, leve também essa criança a sentir um pouco mais de fome. Uma dica também super legal é chamar o seu filho para a cozinha. Saiu, fez aquela caminhada, vai voltar e fazer um lanche gostoso? Chama o seu filho, chama a sua filha, vamos preparar um lanchinho delicioso para a gente agora? Eu tenho certeza que ele vai se envolver no processo e começar a olhar a sua refeição também com outros olhos. Esse é um movimento que nós precisamos fazer, enquanto sociedade. Acordar essa geração para o fato de que as crianças precisam ser mais ativas, e que isso vai ter reflexo na sua alimentação, consequentemente na sua saúde física, mental e emocional. Vamos juntos? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem e vamos sim, fazendo a diferença na vida dessa geração.